A expectativa é a gente reunir aqui perto de 15 mil participantes. Entre eles, a gente vai receber muitos diretores de escola, professores. Para nós, é muito importante ir para o mundo e encontrar os melhores estudantes, onde eles estão, e essa é uma oportunidade maravilhosa de fazer isso. Você vê melhor quem você é quando você viaja, você vê melhor o seu país quando você viaja, e você leva a novidade para fora e você traz novidades de fora. A gente escolheu o JK porque é um lugar premium que a gente entende que tem em São Paulo. Cresce o evento porque ele está no Shopping JK, e eu acho que para o Shopping JK também é ótimo, porque o público que quer esse tipo de programa é exatamente o público do JK. Eu estou muito feliz com mais sucesso. A ideia de fazer o Gate é uma ideia da Cris, da Cris Bicalho, do STB, do Zé, que são pessoas incríveis que tiveram aqui, se inspiraram no projeto também que a gente faz, que é a SPART Foto, que foi um super sucesso, para fazer essa feira de educação continuada, que é fundamental, e eu acho que essa é uma oportunidade única de você ver todas as escolas reunidas, mais de 70 escolas reunidas, num projeto que está incrível. Vale a pena conferir, vir ver, porque é um sucesso total.